Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar sobre submissão espiritual, ou seja, pessoas que são submissas ao seu líder Isso a gente vai falar no âmbito de membros, eu sou membro de uma igreja E eu tenho um pastor e um corpo de pastores, devo ser submisso a eles, sim, ao que eles falam e tudo mais Mas também vamos falar no âmbito da própria liderança Pastores, copastores, presbíteros, diáconos, todos que fazem parte do ministério Como eles devem lidar com o seu líder, o pastor que está à frente da igreja local Ou talvez de sua convenção, como é esse relacionamento de submissão, de reconhecimento, de autoridade Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairóis Na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, pastor Marco Ribeiro Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Amém, muito bom estar aqui, mais uma vez, podendo participar desse debate tão construtivo, né? Para a igreja, para as nossas vidas, para a nossa edificação Obrigado pela sua presença, pastor, também recebo ele que é presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais no Brasil Também pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia em Seropédica, aqui no Rio de Janeiro Osvaldo Lopes, pastor, bem-vindo ao Antenados Muito obrigado, é um motivo também de grande alegria e um grande privilégio poder estar mais uma vez no Antenados na Geral Para tratar de um tema tão relevante para nós, pastores, para as ovelhas, para a Igreja do Senhor Jesus Bem como para todo o cristianismo em nossa nação e no mundo Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor na Primeira Igreja Batista do Recreio Também psicólogo, pastor Paulo Moura, pastor, bem-vindo ao Antenados Que bom estar de volta aqui no Antenados, bom dia André Que bom estar aqui com vocês E também com a galera que está assistindo agora o programa Antenados na Geral Espero contribuir de alguma forma para enriquecer esse debate Obrigado pela sua participação, você pode participar do Antenados durante o debate inteiro Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados Tem alguma dúvida maior? Tem um WhatsApp que está aparecendo aí nessa tela do Antenados Hoje todo mundo assiste com a segunda tela na mão Na verdade a gente ouve televisão A televisão virou rádio, né? Ultimamente E o pessoal fica no WhatsApp, se você quer participar também Mande uma pergunta por escrito ou um vídeo O número está aparecendo na sua tela DDD 21 98079 2961 Pastor, hoje, antes da gente até iniciar Falando um pouco sobre a questão da submissão No âmbito espiritual de uma liderança eclesiástica A gente, claro, vai ter que abordar um pouco sobre a submissão de autoridade no âmbito social Porque se de fato existe uma carência no âmbito social Isso vai refletir dentro da igreja A gente vive num momento, talvez, que Muitas pessoas chamam de impeachment, de insubmissão Ou falta de submissão, ou seja Em um momento onde as pessoas não estão reconhecendo A autoridade e liderança, talvez, de um líder maior governamental E isso se reflete na sociedade como um todo Filho que não se submete ao pai Pai que não sabe ser autoridade também sobre seus filhos A gente tem que ver o contrário também, né? Como é que o pai impõe a sua autoridade sobre aquele filho Essa carência que existe na sociedade é preocupante E, de fato, isso afeta a igreja no âmbito da sua membresia Ou seja, membros que talvez um garoto que não é submisso ao seu pai na sua casa Terá dificuldade de ser submisso É uma liderança espiritual, um pastor Quando ele chegar e falar Querido, tá errado, é isso Essa é a sua escolha Esse uso de palavras A maneira que você se expôs na rede social Esse posicionamento que vieram me trazer Uma pessoa veio me testemunhar aqui em cabinete Essas pessoas terão dificuldades de entender a autoridade pastoral Se elas não são submissas dentro de casa Isso vai se refletir na igreja ou já se reflete nela? É, eu acho que isso Como você bem colocou, André É uma questão absolutamente diabólica É uma questão absolutamente diabólica Porque eu creio que seja um plano do diabo No sentido de tirar a autoridade, a liderança E isso vai num crescendo Você não tem liderança em casa Você não tem submissão em casa Essa insubmissão é levada até a escola E hoje se bate nos professores Se xinga professor A criança em casa xinga a sua avó Xinga a sua mãe com palavrões terríveis Como eu já vi crianças fazendo Às vezes você está no shopping A criança faz uma manha tremenda com os pais E isso vai num crescendo E cria-se um adulto dessa forma Um adolescente dessa forma Um adulto E depois isso vai para as diversas camadas da sociedade Inclusive para a igreja E realmente nós estávamos conversando aqui em off Eu acho que eu nunca vi Um tempo de tanta insubmissão E tantas pessoas não respeitarem hierarquia e autoridade Como nós vemos hoje Eu lembro no tempo, pastores Que meu pai ia para a escola dominical A gente sempre chama O culto das crianças de cultinho Não que seja um culto menor a Deus Mas enfim, culto mirim E ele chegava com a professora Eu ainda fui do tempo Que meu pai chegava Quando eu era pequeno ainda Eu lembro disso Chegou assim Olha, se ele bagunçar Pode dar cascudo Pode E meu pai falava No meu tempo existia palmatória Isso não só na escola Na igreja De Assembleia de Deus Mas em colégio mesmo No colégio O professor Ele tinha Era revestido a autoridade De até dar uma alerta física Vamos dizer assim Num aluno Hoje em dia Não sei se já acontece com os pastores Mas de vez em quando O pai vem reclamar para o pastor Que o professor Chamou a atenção do filho Chamou a atenção Ou ele vai até uma escola Pública que seja Ó, você está chamando a atenção Parece que os pais sustentam A insubmissão às vezes dos filhos Também isso deve ser uma das raízes Do que a gente vive hoje, né pastor? Eu entendo dessa forma Eu creio que a gente vive Um tempo de Como disse o colega De grande crise Na questão da autoridade em si Também do reconhecimento De autoridade E de sujeição Por conseguinte A sujeição Às autoridades constituídas Eu vejo que isso vem de casa A formação se dá Na família De pai para filho De filho para pai Se ele não é submisso Em casa Com certeza Essa insujeição Em submissão Vai se refletir Na sociedade Vai se refletir No corpo de Cristo Jesus Na igreja de Cristo Jesus E a gente então tem percebido Essa grande crise Que tem se instalado Em todos os segmentos Da nossa sociedade Em termos de sujeição E reconhecimento Das autoridades constituídas É um momento complicado É um momento difícil Eu sou pastor Há 28 anos Pela graça de Deus E com experiências Em vários lugares No Brasil E fora do Brasil A gente tem percebido Na verdade Essa questão No seio da nossa sociedade E não seio da igreja De Cristo Jesus Pastor Paulo Como você vê isso? A gente tem que levar Sempre Tomar como base A orientação bíblica Sobre submissão Aliás A Bíblia diz Que toda autoridade É autorizada Por Deus É permitida Por Deus Desde quando O mundo é mundo Desde quando O mundo se iniciou Deus instituiu Uma autoridade Ele era autoridade Suprema Absoluta Sobre todas as coisas E o homem decidiu Se rebelar A autoridade de Deus E deu no que deu Até antes do homem Teve um outro rebelde Assim Lúcifer Exatamente Uma de todos Exatamente Foi aí que tudo começou Que provocou a rebeldia Do homem também Foi aí que instigou Quem instigou a rebeldia Do homem Então olha só a consequência De uma insubmissão Parte daí Vem a rebeldia Vem o caos Vem o pecado Vem o sofrimento Então nós precisamos entender Uma coisa muito importante Partindo do pressuposto Até familiar mesmo Quando lá em Efésios Capítulo 5 A Bíblia diz Que toda mulher Deve estar submissa Ou sujeita ao seu marido E para muitas mulheres Feministas Isso é um peso Isso é uma coisa absurda Como uma mulher Vai se sujeitar ao seu marido Nada mais bíblico É uma ofensa É uma ofensa É verdade Hoje em dia É muito complicado Exatamente E na verdade O que a Bíblia quer dizer É que a mulher Está debaixo de uma missão Na verdade Não é o marido Que é mais importante que ela Mas a missão Que Deus deu ao marido Quando a mulher Entende que a missão Que Deus deu ao marido Ela tem que estar Submissa a esta missão Ela vai compreender O seu papel feminino O seu papel de mulher O seu papel de mãe Nesta sociedade Mas a questão da submissão Também não se torna condicional Até no texto do Bíblia Quando fala da submissão Da mulher ao homem Também fala do homem Ame suas mulheres Tem que amar No sentido de Há uma troca Há uma troca Há recíproca Se vocês não amarem Não será imposto Sobre a mulher Porque a raiz É um pouco isso Quando um homem Ama a sua mulher Se torna muito mais fácil Para ela ser submissa Ao seu marido É uma troca É uma via de mão dupla E quando ela se submete Ao seu marido Ela também será Muito mais amada Pelo seu esposo E até se não houver Esse entendimento As orações são impedidas Diz a palavra Quer dizer Tem que ter esse entendimento E a Mois 3 Vai nos dizer Andarão dois juntos Se não houver Entre eles acordo Se não houver harmonia Quer dizer É uma questão De você estar caminhando junto Realmente Em harmonia E para haver harmonia Tem que haver Alguém que comande E alguém que obedeça A esse comando Desde que esse comando Esteja orientado por Deus Esteja na direção E a gente vai entrar Num campo bem interessante Porque assim E nós entendemos Que essa troca Essa harmonia Eu acho que ela é fundamental Para o equilíbrio Do relacionamento Do submisso Do subordinado E quem é líder O equilíbrio é a palavra-chave Mas quando não há isso Como é que a Bíblia coloca Que deve ser também O posicionamento De ambos os lados O cara que a gente A gente ainda nem entrou muito Na questão da submissão Da liderança espiritual Na membresia e tudo Mas por exemplo Quando o líder Está me amando Eu só submisso a ele Eu reconheço Ele é legal E quando ele está esquentado Quando ele passa por uma fase Que ele não está me amando não Que ele está dando cajadado Está me tratando mal Como é que a Bíblia Coloca para a gente Que deve ser A nossa atitude Porque se a gente entende Que necessariamente Tem que ser uma troca Se falta de um lado Então isso me dá Todos os Toda Vamos dizer assim A autórraga Para eu também Não fazer do meu lado Já que ele não me amou Daquele lado Eu não preciso ser submisso Por aqui Porque é uma troca Então assim Não necessariamente A Bíblia está falando De uma que deve ser uma troca Eu vejo um pouco Deus com o seu povo Na verdade A história inteira Quase da Bíblia E Deus se faz Transparecer isso Através de De Oseias De várias situações Que ele fala Olha Vocês são meu povo Vocês são insubmissos a mim Vocês não me amam E eu continuo amando Continuo provendo Protegendo Não é um pouco Isso a história No antigo testamento É como o povo de Deus Foi insubmisso a ele Mas como ele manteve Continuando Amando o seu povo E sustentando Todos nós precisamos de limites Todos nós O que Deus Faz Pensa Quando Nos impõe Entre aspas Essa subordinação a ele É para o nosso bem Perfeito É porque nós precisamos entender Que nós temos um limite Eu posso chegar só até ali Porque se eu passar aquela faixa Eu posso cair Eu posso tropeçar Eu posso me machucar Não estou preparado para aquilo Não estou preparado para aquele outro momento Ok Eu fui militar durante sete anos Do exército brasileiro E as forças armadas De um modo geral Elas têm dois pilares Que sustentam Essa instituição Quase que milenar Disciplina e hierarquia Então Todas as forças armadas Do mundo inteiro Se sustentam Nesses dois pilares Fundamentais Ou seja Todo militar Tem que saber Que ele está debaixo De uma disciplina E que está Tem alguém Sobre ele E sob ele Abaixo e acima Então tem que ter um respeito Para o bem Como é que uma instituição Consegue sobreviver Durante tanto tempo Se não tem na sua base Esses dois pilares fundamentais Levando para a família A mesma coisa Tem que ter na família Disciplina e hierarquia Na escola Nas universidades Nas empresas Nas relações sociais Eu tenho que respeitar O guarda de trânsito Tem que respeitar Por exemplo A pessoa que está Me atendendo na loja Ela é uma autoridade Ela conhece coisas Que eu não sei O meu professor na faculdade O meu pai É autoridade sobre a minha vida Mesmo eu já estando casado Mesmo eu tendo filhos O meu pai Continua sendo autoridade Sobre a minha vida É por isso que a gente vê Sociedades em que adotaram Ou tentaram adotar A anarquia Quer dizer A falta de governo Cada um faz o que quer A coisa vai mal Desanda Desanda Porque é preciso ter Como o pastor falou Essa questão A subordinação Alguém que manda E alguém que obedece Limites Se não tem limite Não tem limite Fica sem limite O pastor Deixa eu cortar A gente tem que ir para o break Mas daqui a pouco A gente volta Porque eu quero entrar nisso agora E vamos para dentro da igreja Liderança espiritual Que não necessariamente É uma liderança De sanguínea De família Não é uma liderança Na questão social De um professor Que está me ensinando Mas é uma liderança Que eu que tenho que aceitar Está de baixo Eu não é uma coisa Que eu estou matriculando Estou pagando Então tem que estar ali Porque eu tenho que querer Aceitar aquilo E aí Quando é que a submissão Se torna de fato aparente Não é quando Não está equilibrado Por exemplo Quando eu estou apanhando Antigamente O pastor disciplinava a crente Botava banco seis meses E ele ficava na igreja Todo domingo Você estava no banco Disciplina-se hoje As pessoas Não vão ir para outra igreja Porque eu não vou disciplinar Estou passando vergonha Claro que a gente também Tem que entender Essa questão da exposição Das pessoas Mas Como é que está A disciplina E a subordinação Hoje em dia Nessa ótica Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Se você Nunca se importou De viver Volta o segundo bloco Do Antenados na geral Estamos falando sobre Submissão A liderança espiritual Eu quero abordar Uma coisa muito interessante Nesse segundo bloco Que é Parece que a submissão De fato Vai se comprovar Em momentos Onde aquele equilíbrio Que a gente fala Que é importante Não acontece Enfim É fácil Talvez uma mulher Amar o seu esposo Quando ele sempre respeita Prove tudo que ela precisa Sempre diz sim E existe uma harmonia Quando essa harmonia É quebrada Aí que você tem que mostrar Talvez esse valor Que você tem Que é o seu Olha Mesmo em dificuldade Mesmo sendo conto Mesmo passando Enfim Não é porque Um esposo Deixa de amar a mulher Que ela tem que deixar De ser submissa a ele Embora a Bíblia Fala dos dois valores Homem Amem suas mulheres Mulheres sejam submissas E se um outro Não acontecer Um tem que deixar Não Se ele não está te amando Como deveria Você deve permanecer Submisso a ele Isso no âmbito de igreja Uma pessoa está lá Um membro de igreja Ele é disciplinado Porque o pastor O pastor me deu bom dia Glória a Deus Entregou palavra profética Amém Tudo E quando ele veio Puxar minha orelha Ou me botou uma disciplina Você não sei o que Mas teve esse problema Você hoje não vai cantar aqui não Você vai sentar no banquinho Durante os dois meses E a gente vai tratando E conversando aqui Geralmente para alguma E eu não gosto de generalizar Porque acho que não é generalizado Poucas pessoas eu acho Não é a maioria não Mas não se sentiriam bem E até sairiam da igreja Ou não iriam Para o culto Durante então Os próximos dois meses de culto Porque acho que Sairiam expostas Ou não gostariam De estar naquele posicionamento Por que eu preciso do pastor Ele não é meu pai Ele não manda em mim As pessoas falam um pouco isso É esse momento Que é o momento mais complicado E é o momento Que mais se precisa mostrar Um tipo de submissão É quando esse equilíbrio Não acontece E vocês concordam Que hoje está um pouquinho Ou não Ou sempre foi difícil Disciplinar pessoas E elas ainda se manterem Submissas ao seu pastor Eu entendo que nós Estamos num mundo Em constantes mudanças Mudanças bem avassaladoras Até O mundo mudou A sociedade mudou E com isso a igreja mudou E a relação também Pastor-ovelha Ovelha-pastor Também tem mudado Ao longo dos anos E hoje a gente tem enfrentado Grandes conflitos Também nessa questão Foi usado um termo aqui Que é o termo condição Eu acho que essa condicionalidade Ela tem que ser bem pensada A Bíblia diz que Toda autoridade Ela é instituída Por Deus E eu entendo que Isso é um princípio Um princípio bíblico Agora o exercício Dessa autoridade É que precisa ser Bem avaliado Nas relações humanas E dentro da igreja Não é diferente Então a gente tem percebido Que nos dias de hoje Essa relação Pastor-ovelha Ovelha-pastor Isso considerando também Os diversos sistemas De governo Que a gente vê Na igreja Nos dias de hoje Tem ficado bastante difícil E complicado E às vezes traumatizante Quando não há De fato essa consciência Da posição do pastor Da posição da ovelha Da responsabilidade Do pastor com a ovelha E da responsabilidade Da ovelha com o pastor Se não há essa consciência Então os conflitos Vão começar a surgir E as crises Vão começar a se instalar Na comunidade cristã A gente tem um exemplo Na Bíblia muito interessante De submissão à autoridade Não justificando Mas a autoridade Estava errada Que era Saul E Davi sendo perseguido Por ele A Bíblia tem a passagem Que Saul está lá Numa situação Aliviando o ventre A Bíblia diz Naquela situação vulnerável E Davi não faz nada com ele Teria chance De matá-lo E Davi diz Eu não vou tocar Apesar de comprovadamente Saul estar errado Quer dizer É um exemplo Para nós Tremendo Se a gente for levar Isso para a igreja Hoje As pessoas vão ficar Revoltadíssimas Então quer dizer Que a pessoa pode fazer O que quer E tal E a gente vai ter Que continuar Submissa Nós estamos falando De Bíblia É um exemplo Bíblico E aí A gente tem que ter A graça de Deus Para trazer isso Para os nossos dias E para as nossas Diversas situações Do dia a dia Mas é um exemplo Fantástico Mas é um exemplo Emblemático De uma autoridade Por parte de Saul Que foi conquistada E não imposta Então Davi Soube respeitar Saul Por aquilo que Saul Representava Pela missão Que ele defendia Eu acho que nós Estamos enfrentando Hoje Uma crise De fidelidade E lealdade A liderança Primeiramente Que nós estamos Vivendo uma crise De liderança É fato De referência Não estão preparados Querem impor Uma liderança Em vez de conquistar Essa liderança Então não tem respeito Infelizmente Por mais que eles Queiram ser respeitados Eles não conseguiram Conquistar esse respeito E essa autoridade Vem com o tempo Vem com o exemplo Por exemplo O exemplo na prática No comportamento Na fala Na atitude Então você consegue Conquistar naturalmente A fidelidade A lealdade Dos seus liderados Da maneira como Você se impõe Da maneira como Você respeita As opiniões diversas Então a gente tem Que levar isso em consideração Nós precisamos De bons líderes Que saibam Conquistar essa liderança Isso é fundamental No caso de Saúl Ele estava completamente errado Comprovadamente Em erro E Davi ainda assim Ele era o rei O respeitou Ele era o rei Quando existe Vamos pegar então Esse exemplo de Saúl Quando existe de fato E notório Um erro Uma falha De prática Do líder Reconhecido Ele está errado Enfim Não é que eu discordo dele É que ele está errado Se pode sustentar É plausível E entendível Vamos dizer assim Que existe algum tipo De falta de submissão Entende Olha Fui Eu faltei Com submissão Ao meu líder Mas é notório E todos sabem disso Que ele estava Completamente errado O erro De um líder Dá A vazão Ou dá Autoridade Ou torga Para um liderado Ser Insubmisso Eu vejo que Pastores erram também Um líder erra Jesus fala Lá em João Capítulo 10 Que ele é o bom pastor E que o bom pastor Dá a vida pelas ovelhas O pastor conhece As ovelhas E o pastor Protege E cuida das ovelhas A ovelha Por outro lado Também reconhece O seu pastor E se sujeita a ele Conhece a sua voz E o segue Mas muitas vezes O pastor Ele está sujeito Também a falhas Está sujeito a erros Então existe O momento certo Para isso O fórum certo Para que os erros Do pastor Sejam tratados E na própria Denominação dele Existem os órgãos Que tratam disso Então a questão É a forma Como o pastor Vai ser confrontado Diante do seu erro Que existe o lugar certo E o momento certo Agora nós somos seres humanos Não somos super homens Nem temos super poderes E nós estamos sujeitos A falhar E precisamos reconhecer As nossas falhas E corrigi-las Não permanecer nelas André Diz respeito aqui também Quando um liderado A gente tem que levar É uma linha muito tênue Entre por exemplo A insubordinação Ou insubmissão E você discordar De uma opinião De um líder seu É diferente Então você pode discordar Sem entrar no âmbito Da rebeldia Exatamente Da rebelião O grande erro de Lúcifer Foi se rebelar contra Deus O grande erro de Adão e Ébo Foi se rebelarem Contra uma ordem Instituída por Deus É diferente do que discordar Da opinião E do pensamento Então você discorda No âmbito das ideias Não pode ferir aquela pessoa E hoje a gente vive Um ambiente de radicalismo Tão grande E você pode Como o pastor Paulo disse Você pode discordar No campo das ideias Eu já tive experiências De pessoas Dizerem A gente vai Vamos por exemplo Fazer uma obra A gente faz assim E tal E tal E aí um irmão Que estava conosco Engenheiro e tal Pastor por que a gente Não faz assim E assim E vai por esse lado aqui Puxa vida Eu não tinha pensado nisso Que interessante A sua sugestão Vamos por esse lado É diferente daquela pessoa Que diz Ah mas isso aí Não sei o que Sabe E fala de uma maneira Grossera Olha o que que fez E tal A pessoa colocou E soube se colocar De uma maneira Tranquila Eu acho que passa Por aí também Você pode discordar Mas de forma educada De forma Sábia mesmo Sábia Me veio em mente Natan e Davi Tá aí Um cara rei Quem é que vai contra o rei Meu irmão E estava errado E Natan foi lá E confrontou Não era pouco errado Era errado de Olha eu mereço Eu posso se eu quiser Ser insubmisso agora Porque tu está totalmente Erro em pecado Vivendo Em várias situações Natan e Davi Soube trazer a luz Claro E aquilo também Quando você está subindo E se você reconhece Liderança E ama o pastor Mesmo no erro grave dele Você vai saber tratar Não é verdade Eu tenho dificuldade De entender Às vezes alguns liderados Que parece que espera Que o cara cair Escorregar Caiu Aí desce de pau Arma uma armadilha Pra mim A gente nunca Nunca foi submissão Aquilo foi Tô tolerando Foi tolerância Tô tolerando Se a pessoa até entender A primeira vez Não ama o seu líder E Natan foi tão sábio Nesse Em expor o problema de Davi Que ele ofereceu ajuda Ele não jogou Ele quis o bem Ele quis restaurar Ele foi duro Foi sincero Mas não deixou Davi entregue Não esmagou a cana quebrada Ele chegou lá e tratou Propôs um tratamento a Davi Isso é fundamental É quando o liderado Percebe que o seu líder Não é perfeito Ele pode cometer falhas Mas como eu vou apontar Esse erro do meu liderado Exatamente De que maneira eu vou tratar Dessa divergência de opinião E Natan com autoridade tratou E Davi Como diz a palavra Era um homem tão Segundo o coração de Deus Que ele Ele se colocou Não é verdade Se retraiu Se retraiu Porque se de repente fosse hoje Não Quem é você pra falar comigo? Exato Eu sou o rei Você é profeta Mas ele reconheceu A autoridade espiritual Reconheceu a autoridade espiritual Exatamente Eu acho que essa relação Ela é construída A cada dia Se o pastor Tem essa posição autoritária Despótica Ele é o senhor da verdade Ele é quem tem a última palavra Aí se torna realmente complicado O relacionamento com as suas ovelhas Então a liderança inteligente É essa liderança compartilhada Onde há liberdade De relacionamento De opinião Nós vivemos num mundo pluralista Existe toda essa diversidade Não uniformidade No seio do corpo de Cristo Jesus E a ovelha também Tem que ter essa liberdade De se expressar De falar De expor as suas ideias As suas opiniões As suas vontades Agora André Só um sentimento Como a ênfase do programa Autoridade espiritual Nós precisamos sempre entender Que Deus dá ao pastor Visão Discernimento Uma sabedoria Que não dá a outras pessoas Isso é muito bom E o liderado tem que entender isso O pastor Ele não é melhor Ele não é superior Mas ele recebeu de Deus Uma capacitação especial Para liderar o rebanho Para administrar a congregação Isso é absolutamente verdade Ele tem uma visão espiritual Sobre os fatos Sobre as coisas E a igreja As ovelhas Tem que entender isso Tem que submeter a visão Que Deus dá ao pastor A gente pega outro exemplo Exemplo bíblico Moisés Matou o egípcio Escondeu o corpo Homicídio com ocultação de cadáver Era aqui Pelo menos uns 30 anos De cadeia Aí lá na frente A palavra de Deus Vai dizer assim E Moisés Tornou-se o homem Mais manso Da face da terra De modo que Antes dele Depois dele Não houve homem Mais manso Na face da terra Estamos falando Claro Exceção de Jesus Que não entra em qualquer Tipo de comparação Moisés O homem mais manso da terra E o homem que fez isso Por quê? Porque a visão dele E aí me permitam dizer Dessa forma Sentado na cadeira Era uma A visão Quando o pastor Está no púlpito É outra Por isso que as pessoas Às vezes não entendem Eu tinha determinado A visão sentado na cadeira Mas quando você vai Para o púlpito Deus te dá uma outra visão Te dá uma visão De misericórdia Te dá uma visão De benignidade De mansidão Que você não teria antes É um salmo especial Uma unção especial De Deus A gente vê que O pastoreio É uma vocação Então nós precisamos Ter plena consciência De que fomos chamados Para isso No pastoreio também É necessário Que haja caráter Então temos que cuidar Da nossa integridade Moral Pessoal Espiritual O pastorado também Tem a questão De competência De preparo A Bíblia fala Que nós precisamos Pastorear com inteligência Com sabedoria Com conhecimento E o pastorado Também tem a questão Da experiência Pastoral Que ela é desenvolvida A cada dia Tive um garoto novo Que saiu do seminário Agora Claro que ele vai ter Dificuldades no início De relacionamento Do exercício Do seu ministério Vai aprender A cada dia No exercício No desenvolvimento Do seu ministério Naquela igreja local E vai crescer Vai amadurecer E vai aprender A saber lidar Com esses conflitos Que normalmente surgem Dentro da comunidade cristã E construir uma relação Sempre saudável De liberdade Onde todos possam Ter espaço De se expressarem Isso é muito bom Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Porque eu quero começar A abordar também Esse relacionamento Da liderança espiritual No âmbito Dos próprios líderes De um ministério Sou pastor E tem vários pastores Auxiliares Copastores Como é esse relacionamento Porque de fato Eu vejo Claro que Eu vou dar um exemplo Que talvez não seja Necessariamente Apenas liderança espiritual Mas também tinha Mas Moisés Ele era um líder Também de militar Espiritual como um todo Em um certo momento E aquilo como o pastor Fala mesmo Da visão que Deus deu Especial Para quem está De fato à frente Ele falou Vai guerrear Bota ali José Para guerrear E levanta a mão Foi o que Deus Deu para ele Ele falou Enquanto eu estiver Com as mãos levantadas O meu povo Está à frente Quando não Tanto que Aí a importância também Dos copastores E outros líderes Quando eles viram Que estava caindo E o povo perdia Foram e ficaram Segurando A mão de Moisés Agora A mão que tinha Que estar estendida Era a de Moisés Porque Deus falou Para ele Tu tem que estender a mão E os outros Tinham que estar ajudando E isso é muito bom Para uma liderança Conforme a gente Está falando aquilo Do esperando escorregar É porque Enquanto o líder Está bem querido Toda a liderança Está bem Toda a igreja Está bem Se o líder Principal vai mal Toda a liderança Vai mal E a igreja Vai mal Porque isso A gente tem que entender Muito bem Porque o líder Fala Estou esperando Aquele cara Se dar mal Para ouvir Mas se ele Estiver mal O seu líder Pastor Você também Vai estar mal Você não vai estar Então a gente vai falar Um pouco Como é que Esse relacionamento Agora entre a liderança E o seu pastor principal Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta Falando sobre liderança espiritual No Antenados Na geral Terceiro bloco Agora estamos falando No ambiente De líderes É claro que aqui A gente vai falar É muito bom Eu sou assembleano Paixão também da assembleia Batista e congregacional Até onde eu entendo Um pouco de estrutura De governo Cada uma tem uma estrutura Totalmente diferente Claro que Vai ser interessante Ouvir Como vocês lidam Com isso Nos diferentes Nos diferentes modos Eclesiásticos De estruturação De ministério Mas Vocês concordam que E acho que isso é fantástico O que o pastor colocou Deus dá visão Para quem está à frente Se o amanhã For outra pessoa Deus vai dar para outra pessoa Porque Deus Ele trabalha com autoridade Submissão e hierarquia Ele gosta de fazer assim A gente vê bíblicamente Isso acontecendo Com Moisés Com Abraão Com todos Em finalagem bíblica Agora Vocês concordam também Comigo Que todos têm que entender Que enquanto o pastor está bem Todos estão bem A igreja está bem Por que eu quero levantar isso Vocês entendem que Uma pessoa Que está como Num ministério Um pastor Com o pastor Um presbítero Um diácono Que seja Estou falando A nível de liderança Que esteja dentro de um ministério Mas ele não reconhece Não reconhece mais No seu líder Um líder espiritual Ele discorda de tudo Como é que ele Porque às vezes tem isso Às vezes é uma mágoa Um rancor Ou até ele mesmo Ele não tem reconhecimento Porque talvez numa sucessão Ele já tinha dificuldades Com essa pessoa E a pessoa sumiu E ele não reconhece Ele está no lugar errado Se você está numa liderança Talvez outros Muitos pastores Ou pessoas Podem estar assistindo a gente Com isso Eu estou naquela igreja Há três anos Mas eu nunca reconheci No meu pastor principal Liderança Nunca vi ele como Talvez chamado por Deus Não tenho reconhecimento Aquela pessoa está errada Em continuar naquela estrutura André Você falou de três anos Eu 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 acho que E aí Eu sou Eu sou taxativo Nessa Nessa opinião Há três anos Ele está perdendo tempo Ali naquele lugar E ele está se afundando Espiritualmente Porque ele não reconhece A liderança Ele não recebe Ele não conhece Não consegue Receber uma palavra Ele não consegue receber Se ele tem problema Com um líder de louvor Ele não consegue Receber um louvor Porque na hora do louvor Ele fica complicado Ele não está vendo outra coisa Então eu acho Se você deu o exemplo De três anos Por exemplo Eu acho que essa pessoa Está há três anos Perdendo tempo Naquele lugar São três anos perdidos Então querido Eu acho que Arruma as malas Vai lá Pede a bênção E parte para outra E parte para outra Porque senão Serão três Quatro Cinco Seis Oito anos perdidos A raiz da rebeldia Exato Agora vamos fazer a meia culpa Nós somos pastores Eu vejo liderança Como um dom Nem todo pastor Ele tem um dom Da liderança E se não tem Tem que buscar Porque nós percebemos O pastor Como pregador O pregador É o profeta Mas nem todo profeta É líder Então o pastor Tem que ser O pastor O pregador O profeta Mas tem que ser O administrador O líder Administrar conflitos Resolver situações Difíceis Levar a igreja Para uma visão Para um foco Para um objetivo Abrir a visão Da igreja Para o trabalho social Por exemplo Para ser ativa Na comunidade Na sociedade Isso é visão de líder Que Deus não dá Às vezes ao profeta Ao pregador Mas dá ao líder E tem que ter bons relacionamentos Também Exato Agora eu vejo hoje Pastores às vezes Com essa falta de preparo Na liderança E liderança Você conquista Você estuda Você aprende Então nada mal Um pastor Isso não é demérito algum Um pastor que tem deficiência Nesta área de liderança Delegar Fazer um curso Ou delegar Ou criar uma equipe Um colegiado Uma equipe pastoral Ou contar com Um apoio de alguém Que possa assessorá-lo Nesta área Eu não entendo Eu tenho muita dificuldade André Queridos pastores De ver um pastor Soberano Numa igreja Mesmo um pastor Presidente Tem que estar submisso A alguém Naquela igreja A uma diretoria A assembleia Da igreja Que se reúne Para tomar decisões Sem falar Na submissão A Deus Mas submissão A homens A sua denominação Ao seu conselho De pastores Até para ele Tem limites Exatamente Todo pastor Precisa saber Que ele tem ali Uma reserva Eu não sou soberano Eu tenho que Prestar contas Daquilo que entra Na igreja Do investimento Que é feito Então O pastor Também tem que ter Essa percepção Eu tenho muita dificuldade Quando eu vejo Alguns líderes Soberanos Que não Ninguém chega perto Não presta contas Para ninguém Do que faz Ou que deixa De fazer Isso é muito perigoso Nem ovelha Chega perto Porque as vezes Ele entra com guarda-costas Mas sabe uma coisa Que eu achei interessante Pastor Nessa colocação Falada também Agora Enquanto a gente Está conversando É que de fato Isso descarta Muita ideia Do que muitos Pensam Que é liderança Espiritual Ou que é um pastorado Por exemplo Isso aí Acho que todos nós Já presenciamos Todos vocês Nas igrejas Tem muito pregador bom E eu já vi Muitos pregadores bons Que vai num culto E vê o pastor Principal da igreja De um campo grande E não consegue entender Que as vezes O pastor Não é tão bom De púlpito Mas tem uma igreja Tão frondosa Forte Bonita Ele fala Como é que pode Estar pregando assim Então posso ser um pastor Que nem ele Porque eu prego muito mais Quantos pregadores Eu já não vi Assumindo igreja E afundando as igrejas Porque O que faz a igreja crescer Não é pregar bem Claro que Deus Levanta profetas E é bom que você tenha Mas É um aspecto A pessoa pensa que Ser pastor É púlpito Púlpito é a ponta Do iceberg E é o melhor momento De um ministério pastoral Diga-se de passagem Perfeito A pregação em si É entre aspas É o auge Do ministério pastoral O difícil é você Pastorear a ovelha É você visitar É você aconselhar É você ter que Às vezes Repreender uma ovelha É você fazer O sepultamento De uma ovelha Isso é difícil São os outros aspectos Porque o pregador vai lá E prega domingo Dizem que às vezes Pega a sua festa E tchau Babau A igreja cheia Na festa São os outros ofícios Do pastor Que vai além do púlpito Por isso que eu concordo Com o colega Existem dons Que são imprescindíveis Ao pastor Ele tem que ter Para que ele tenha Um ministério bem sucedido Agora Tem essa questão Nós temos que Nos sentir pastores Saber que nós somos pastores E temos que pastorear De verdade Com aqueles elementos Apresentados por Pedro Lá em 1º de Pedro Capítulo 5 Não por sorte da ganância Não por constrangimento Não como dominadores Do rebanho Mas de boa vontade Voluntariamente E sendo modelos Para o rebanho E a ovelha também Tem que se deixar pastorear Essa é uma outra questão Ela tem que saber Que ela tem um pastor E ela tem que ser pastoreável Porque há momentos Que há ovelhas Que não são pastoreáveis Na questão da liderança É muito mais complexo Depende muito Do sistema de governo Quem é que estabelece A liderança A igreja ouve O seu pastor No estabelecimento Por exemplo Dos presbíteros Dos diáconos Dos dirigentes Como é que se dá isso No meio congregacional Assembleia de membros Que elege Através de eleições E muitas vezes A igreja não ouve A orientação Que o pastor dá Porque ela tem As pessoas De preferência Delas Que elas querem eleger E colocar em determinadas posições E a gente tem visto Constantemente Esse desgaste No relacionamento Às vezes é o pastor Titular com o pastor Auxiliar Às vezes é o pastor Com o Porque tem uma questão Também pastor Que eu acho Que é importante Que às vezes acontece A pessoa Eu estava conversando Com o pastor Outro dia E a gente Discorrendo sobre isso É a pessoa Ver entre aspas O glamour De ser pastor Aí o dia do pastor O dia do aniversário Do pastor Ai o pastor Não pastor por favor Sente-se aqui E tal Mas não vê O dia a dia Do pastor Às vezes eu brinco Com as pessoas Você quer trocar De lugar comigo Um mês Você faz os gabinetes Que eu faço E tal E a gente troca de lugar Vamos brincar assim Não, não, não Ninguém quer Mas estão lendo Uma grande crise As pessoas só veem A parte boa Vamos dizer assim Mas e o dia a dia É fazer o sepultamento De uma ovelha Não é isso que eu estou falando O pessoal quer ser pregador Não quer ser pastor É diferente É um status A pessoa pode ser pregador Também Mas nem todo pregador Necessariamente É o pastor de ovelha Pois é E há hoje também Corroborando Para esse pensamento Há uma geração De crentes Que são Tietes de pregadores São fãs de pregadores Aí parece que Lidam com esses pregadores Que são homens de Deus Excelentes pregadores Como se fossem amigos íntimos Temos por exemplo Na denominação batista Ed Renekwitz Que é um pregador Conhecidista Conhecidista Não, eu gosto da pregação Do Ed Pastor Jeremias Pereira Doitava Presbiterano de Belo Horizonte Um homem de Deus Ah o Gerê Amo as pregações do Gerê Pastor Cláudio Duarte Pastor de família Amo o Claudinho Quer dizer Parece que trata Com uma intimidade Que não tem E aí cria um estereótipo De um pastor perfeito É o pastor do final Do sermão É o melhor do mundo Exatamente Ele vai e prega Um sermão bonito Não é dele um sermão Mas ele prega E diz repete a mensagem Repete o sermão Eu quero um pastor Como esse daí Mas o seu pastor É o pastor do dia a dia Que vai cuidar de você Que vai te visitar no hospital Que vai fazer o seu funeral Esse é o pastor Do dia a dia Que a ovelha Tem que aceitar E se sujeitar E aí a pessoa Vê o Silas Malafaia Pegando na televisão Por exemplo Silas Malafaia Que é um pastor Olha só que pregação E na verdade Anda com ele o dia a dia Pois é Anda com ele no dia a dia Para ver as situações todas Que ele enfrenta Que ele tem que apagar As lutas todas São grandes homens Sabe o que acontece As pessoas só vêm Também As pessoas quando chegam A determinado ponto Mas as pessoas não fazem ideia Isso em tudo Ou no pastorado Ou na vida secular As pessoas só vêm Se a pessoa tem algum sucesso Ali na frente Não sabem o que a pessoa fez Para alcançar aquilo lá Eu vejo que quando a caminhada Falando agora novamente Sobre a questão da liderança Entre liderança Ela se torna impossível Não há como continuar Eu acho que a pessoa Tem que declinar Tem que entender Tem que entender E falar Não dá para mim Então eu estou pedindo Na exoneração do meu cargo Da minha posição Como diácono Como presbítero Como líder de algum departamento Ou ministério Não tem condições De eu continuar sendo líder Dessa maneira Agora como vocês entendem E a gente tem dois minutos Talvez eu deixe essa pergunta E a gente responda No próximo bloco Quando de fato As situações Vão se construindo Para você ter Talvez uma oposição Bastante grande Do seu próprio ministério Com a sua liderança Se você é o líder principal Claro que eu vejo A estrutura de governo Vamos dizer assim De uma igreja Ou de uma estrutura eclesiástica Diferente de política Porque política Durante eleição Você tem situação e oposição Um é eleito presidente E continua tendo situação e oposição Brigando todo dia no congresso Na igreja não Talvez num momento Dependendo de como é A estrutura eclesiástica Num momento de eleição Se a igreja tem que se posicionar Vai ter um pouco disso De um grupo Que quer esse pastor O outro grupo Que quer o outro pastor E às vezes Isso está meio a meio Isso é até complicado Quando acontece muito Mas uma vez Que um dos pastores É instituído Tem que parar com esse negócio De situação De oposição Não, correto Pode ter oposição Eu não votei naquele pastor Mas é ele Vou me submeter A ele E quando isso Entra a liderança Quando o pastor Começa a estar na liderança Entende que está começando A ter oposição Organizada Entre o ministério E os seus líderes Ele deve encarar isso Como discordância de ideias Deve encarar isso Como rebeldia Como é que ele deve entender Também situações Assim como Talvez eles queiram Que aquele pastor Não esteja naquela cadeira Se o pastor Vê uma posição organizada Sobre algo que Talvez não seja Entendido Na membresia É um papel dele Falar Olha queridos Obrigado Deus te abençoe E tchau Vocês que me querem Mas eu que quero agora Vocês porque aqui A gente não pode conviver Com oposições Organizadas Não existe Não é que nem política Como é que um pastor Lidar com oposição Na membresia Mas também principalmente Na sua liderança Tem um livro Acho que é do Dag Mills Que ele fala De lealdade e deslealdade Ele é um cara Eu acho interessante Mas o posicionamento dele É meu irmão Tem cobra Cobra a gente pisa na cabeça E manda embora Mata e vai embora Não fica com liderança desleal Perto de você Mas até que ponto também É interessante Convívio com Uma certa oposição Porque às vezes A oposição não é porque Quer o seu mal É porque Aquela da tese E tem a antítese Para criar uma síntese É bom ter de vez em quando Ah, o pastor Não gostei Discordo disso Discordância Necessariamente é oposição Vamos para o rápido break Daqui a pouco É tanta coisa que a gente tem Para falar desse tema Nem falar de rebeldia em si Mas a gente volta já já Não sai daí Estamos de volta no último bloco Do Antenados na Geral Estamos falando sobre Liderança espiritual e eclesiástica O tema sensacional Nesse último bloco Eu quero me ater um pouco A questão da oposição A gente já falou Chegar de discordância De ideias A gente tocou um pouco nisso Mas eu quero entender Como vocês entendem A oposição Oposição geralmente Quase sempre Às vezes até organizada Tanto de uma membresia Ou de uma liderança Como um pastor principal Deve fazer a leitura Dessa oposição Se ele entende Que até que ponto Aquilo se torna rebeldia Ou até que ponto Aquela oposição É uma discordância Não é que ele está errado Mas é uma discordância De ideias Ele deve respeitar E até manter Essa discordância Porque isso às vezes Pode ser saudável Como ele faz essa leitura Dar uma opinião Do lado de cá Eu sou pastor auxiliar De uma grande igreja Aqui no Rio de Janeiro E o pastor da igreja É um homem de Deus E eu tenho uma tripla relação Com ele Ele é meu amigo Ele é meu pastor E é meu chefe Então eu sou exatamente O lugar que eu ocupo Nesse colegiado Nessa equipe Eu sou leal a ele Sou fiel a ele Apesar de discordar De algumas ideias Mas nunca O afrontei Nunca Montei um motim Contra ele Muito pelo contrário Tem que preservá-lo E tem que ter esse papel De coadjuvante Num processo Onde ele é o ator principal Nessa orquestra Segura o braço Exatamente Ele que rege Ele que é a pessoa Que nós temos que olhar Então eu como assessor Eu tenho que ser leal a ele Fiel a ele Agora como um pastor Lida com essa rebeldia Primeiramente ele tem que ter Muita sabedoria Ele tem que saber Trabalhar em equipe Tem pastores que não sabem Trabalhar com equipe São muitos centralizadores São centralizadores demais Não conseguem confiar Delegar Meu pastor quando sai Ele entrega a igreja pra mim Ele fica tranquilo Ele sabe que tudo vai correr bem E quando ele voltar Ele vai encontrar a igreja Como ele deixou Às vezes até melhor Graças a Deus Pela misericórdia do Senhor Mas ele confia em mim Ele sabe que eu não vou Dar bola nas costas Desculpa a expressão Do carioquês Eu não vou traí-lo Ele pode confiar No meu trabalho E Deus tem me determinado Continuar com ele Até esse exato momento Agora pode-se acontecer Um tempo De que eu pense assim Chegou a hora de eu sair Em lealdade a ele Em fidelidade a ele Eu vou conversar com ele E eu vou sair Em paz Deixando a congregação também Então a gente tem que estabelecer Essa boa convivência Num trabalho De equipe pastoral O trabalho do liderado E todo líder Aprendeu a ser liderado Um dia Isso é fundamental A gente vê A relação de Moisés E Josué Josué colocava a tenda Ali Armava a sua tenda Enquanto Moisés Estava na presença de Deus Josué ficava ali Com ele Subia Descia Era seu auxiliar Seu secretário Estava ali Josué Que não era parente E aí você vê Miriam E Arão Que eram irmãos Se ele está lá A gente também pode estar Por que a gente também Não pode fazer isso Que Moisés faz Porque se rebelaram Contra Moisés O que aconteceu Lepra Doença Pecado Problemas Então a gente vê Que Deus exaltou Josué No momento certo Por conta também De como ele tratava O seu líder De como ele respeitava O seu líder De como ele levava Essa relação Deixa eu até adicionar Acho tão fantástica Essa questão de Moisés E Josué Eu abri aqui Josué 11,15 Diz assim a Bíblia Como ordenar o Senhor A Moisés Seu servo Assim Moisés Ordenou a Josué E assim Josué O fez Olha só Nem uma só palavra Deixou de cumprir De tudo o que o Senhor Ordenara a Moisés O que ele está falando É o seguinte Depois de Moisés Morrer Josué Assumiu a liderança Daquele povo E a Bíblia fala Que nem uma só palavra Deixou de cumprir De tudo o que o Senhor Ordenara a Moisés Mesmo depois de morto Ele continuava honrando A liderança que ele teve Isso que eu acho Muito bonito E eu acho que É a visão dos dois lados Do líder também Eu acho que todo líder E a gente vai entrar Um pouco naquele também Quando ele viaja e volta E vê que a igreja está melhor Ele tem que se orgulhar Graças a Deus Alguns até falam Poxa André Uma líder Quando vê que está melhor Ele Ihhh O cara é melhor do que eu É uma ameaça Eu acho que Se o cara é líder de verdade Se o cara é líder de verdade Ele se alegra Em entender Que os seus líderes São melhores do que ele Isso O que podem suprir Numa área Onde ele não consegue Perfeito Por exemplo Ele não é soberano Ele não sabe tudo Porque tem aquela questão A pastor que é administrador E não é pregador A pastor que tem um cuidado Melhor com a ovelha E outros que administram Bem melhor do que tem cuidado Que bom que tem bons administradores Na igreja Exatamente Eu acho que é diferente Essa questão de discordar De opinião E fazer oposição São duas coisas Totalmente diferentes São diferentes Eu vejo que Política tem em todos os lugares Na igreja também tem Nas instituições religiosas Também tem Política O problema é a politicagem A forma como as pessoas lidam Com a política dentro da igreja E eu vejo que Há pessoas que podem discordar De você Discordar das suas ideias Discordar até do seu trabalho Da forma como você trabalha Mas ele jamais pode fazer Oposição a você Porque aí já é Um espírito faccioso Que a Bíblia condena Ele vai gerar contendas Divisões Facções No corpo de Cristo Jesus Por causa dos seus posicionamentos A gente vê que Jesus Tratou de uma forma muito Série E pesada Com os oponentes Paulo também Teve uma oposição direta De alguns Em Corinto Jesus era taxativo Quem não está comigo Está contra mim E acabou E como Paulo lidou Com os oponentes Eles questionaram Até a sua autenticidade Apostólica Ali em Corinto Então um exemplo clássico De oposição E divisão E facção E como lidar com elas São as cartas de Paulo A Corinto Paulo teve que se defender Teve que defender O seu ministério Agora A questão é a seguinte também A oposição Pela oposição Ou oposição Que quer somar Olha Isso aqui Eu acho que a gente pode Juntar ideias Isso aqui pode ser assim Pode ser assado Agora A gente tinha um certo Uma certa organização Aí Na política Que era oposição Por oposição Não Eu sou contra Porque eu sou contra Mas por quê? Qual é a alternativa? Não tem alternativa Eu sou contra Não quero nem saber O que é Eu sou contra É como o crítico É crítico Isso aí não serve Absolutamente para nada Eu sei o que eu não quero Mas eu não sei o que eu quero Então eu não quero isso Você quer o que eu não sei Mas eu não quero isso Isso não serve Absolutamente para nada Isso não chama O líder também tem que ter Um feeling, um sentimento Porque se há muitas opiniões Contrárias à sua liderança É um sinal Quando é já generalizado Não é porque é só oposição Será que já é o tempo De eu deixar o ministério Iniciar uma transição Porque quando há uma perda De autoridade É um sinal evidente Ou mudar de ideia De estratégia Porque às vezes Muitos pastores Se mantêm na função Sofrendo críticas Retaliações Às vezes infelizmente Se desgastam Adoecem E adoecem as ovelhas Não há necessidade disso Todo pastor tem que perceber Será que o meu tempo Já não acabou aqui? Essa é uma reflexão Ou batalhar pelo meu mandato Isso não pode existir Se o pastor entende que Poxa, uma coisa é um grupo Uma liderança Alguma politicagem Que é aparente Mas quando ele entende De fato Isso passou a extensas sensibilidades Que existe uma generalização Da sua membresia De poxa pastor Acho que a igreja Está num outro ritmo Numa outra cabeça E de fato Claro que é uma teocracia Que é administrada por homens Vamos dizer assim Mas no fim das contas Quem deve escolher E entender Quem é melhor para si No pastor É a própria congregação Se a generalização deles É contrária ao pastor Não é porque a igreja inteira Está em rebeldia É porque para ele Ele senta um pouquinho Ele senta um pouquinho E o outro está lá na frente Permitam-me tocar num ponto A gente tem que fazer Essa autoavaliação Constantemente Eu faço isso todos os anos É interessante É o tempo de Deus De sair De seguir o meu caminho Desenvolver um ministério Num outro lugar Eu acho que o pastor Ele tem que ter Essa autocrítica Essa autoavaliação Da sua própria vida Do seu ministério Do seu desempenho E em alguns sistemas De governo Existe tempo de mandato Então tem igrejas Que o mandato do pastor É de três anos Quatro anos Cinco anos E ali faz um plebiscito Ou faz uma nova eleição E a igreja então decide Se ele vai continuar Ou se ele vai permanecer É um tempo também De ele avaliar Se quer continuar ou não Quando vai terminar O seu mandato Outros tem um mandato vitalício Enquanto bem servir Ele está ali Bem vitalício Enquanto bem servir Ele pode sair amanhã mesmo Dependendo da situação Então eu vejo que nós Pastores Precisamos nos autoavaliar Constantemente Fazer essa pergunta Constante para Deus Tu tens ainda Sonhos para mim aqui Planos E seguindo uma recomendação bíblica O fim das coisas É melhor do que o início Perfeito Pastor eu tenho que perceber Será que o meu tempo Já não acabou Então eu preciso sair bem Com saúde Com vitalidade E sair quando a igreja está bem Está bem O legal Auge Cheguei no meu auge Então é No auge físico Emocional Espiritual E aposentadoria Não é um sinal de fracasso Ele pode continuar Rendendo Pastoreando Sem estar na presidência De uma igreja Ele pode mentorear Pastores mais novos Ele pode por exemplo Escrever um livro Escrever os seus sermões Que ele sempre pregou Criar livros Dar aula em seminário Tanta coisa para fazer Não estar ali por conveniência Nem porque não tem para onde ir Eu não tenho o que fazer Pastores, obrigado pela presença De vocês no antenado Que papo gostoso Obrigado A gente falou muita coisa Passou rapidinho Metade das perguntas Não foram feitas Mas fica para a próxima Obrigado pela sua presença Muito obrigado pela sua audiência Também Deus te abençoe Um abraço para todos os líderes Pastores do Brasil Deus te abençoe E até o próximo antenado Na geral Tchau, tchau Tchau, tchau